Cadeado no portão e nenhum carro no pátio da loja. Na delegacia, movimento intenso de pessoas que denunciam o empresário. Coloquei o carro lá na garagem, ele vendeu para outra pessoa e até hoje ninguém recebeu nada. Este construtor deixou a caminhonete para ser vendida há cerca de um mês. O veículo foi negociado por 120 mil reais, mas ele não viu o dinheiro. Ela foi vendida e só que eu não documentei ela, ela está financiada. Pelo menos 50 pessoas já procuraram a delegacia. O prejuízo estimado pode chegar a 3 milhões de reais. Para cada veículo negociado, duas pessoas caíam no golpe. Aqui vendia e aqui comprava. Nós temos aí a vítima que está com o carro sem documentação e temos a vítima que está sem o carro e sem o dinheiro. O dono da loja está desaparecido. Ele vai ser investigado por estelionato, crime que triplicou no Brasil em quatro anos. Só no ano passado, foram quase 1 milhão e 300 mil ocorrências. A pena pode chegar a cinco anos de prisão. Para as vítimas, fica a expectativa de recuperar, pelo menos, parte do prejuízo. As pessoas falam assim, a bens você conquista novamente, mas vamos combinar. É difícil? Ele roubou sonhos, tanto o meu quanto de várias outras pessoas. Ele roubou sonhos, tanto o meu quanto de várias outras pessoas.